E aí galera do YouTube tudo bem com vocês já aqui direto do site de lovelino muitos amigos perguntando a respeito se tem novidades parte de Twitter parte gráfica está melhorando então já vamos mostrar para vocês aqui as novas movimentações desse toque adorável o relativamente mal visto por alguns então já vamos buscar aqui para vocês boas informações então a respeito da movimentação de lovelino e você já se inscreveu junto ao canal ações e moedas então escreva-se agora diariamente bom conteúdo para que você busque das melhores maneiras potencializar rentabilizar também a sua carteira já nos motive deixando o seu like e compartilha esse vídeo para fazer para que mais pessoas possam também estar conhecendo lovelino e observando colocando boas informações junto ao chat junto aos comentários para que a gente possa saber se essa criptomoeda está fazendo sim jus ao seu investimento e o canal de forma alguma recomenda a compra ou venda de qualquer ativo mas vamos então buscando sempre bom conteúdo e já começando aqui para vocês a parte de Twitter onde já temos informações de outras empresas aqui relacionadas que divulgam lovelino no sentido aqui ó de mestre BNB já falando projetos de memes de alta performance junto então ao arroba BNB chain onde vem falando aqui ó primeiro Baby Dogecoin segundo Lovely Finance então já está aqui na frente de Feg token BSC Pitbull e Pulitoken então é bom que você possa estar observando que tem outras empresas também monitorando esta criptomoeda segundo eles lovelino vem na segunda posição tem aqui outra empresa falando a respeito também alerta de gemas HC top 10 moedas de memes em arroba certic por pontuação de confiança então segundo esse pessoal que está monitorando essa parte de segurança junto a certic já está colocando aqui ó lovelino na segunda posição atrás só da Baby Doge então é legal que a gente possa estar observando vendo mesmo se isso faz sentido porque observamos aí a doge Zila que também tem a uma certa certic e até agora o desenvolvedor não mostra mais nada de evolução parcerias entre outras possibilidades junto aquele token aqui junto a lovelino você tem observado comigo no canal diariamente se você ainda não acompanha lovelino aqui no canal mais está estudando ou tem sua carteira já vai nossa playlist e já pega ali vários vídeos anteriores para que você possa estar acompanhando toda a evolução de lovelino que estamos aqui cobrindo também junto ao canal você tem aqui ó informações anteriores também passados pelo pessoal junto a get you start onde vem aí a lovelino junto a primeira movimentação do site de coin então é legal que você possa estar se inteirando de novas movimentações junto a corretora que já vou pegar agora para vocês também a parte gráfica como está lovelino hoje e você vê comigo então depois de quatro dias de movimentação muito forte de fluxo vendedor e aumentando temos aqui ó movimentação de um primeiro volume superior e hoje estamos aqui trabalhando em um volume médio claro vamos aguardar o fechamento desse candle e observar toda a movimentação que lovelino está fazendo junto ao mercado tivemos aqui movimento lateralizado praticamente cinco dias você tem aqui ó todos os candles de expressão junto a esses dias que estão citando aqui positivos você pode observar que se forma pavio superior vendedor até o momento então tem sim a tentativa da melhor da cotação mas muito fluxo vendedor aqui novamente se repetindo até o momento você observa médias então a de 8 já está junto a cotação e a média 17 já se aproximando então já vou pegar também no gráfico voltado aqui a uma hora para que você tenha aqui outra informação relacionada então a parte de médias que aqui no momento já temos a melhora desta cotação trabalhando acima da média de 100 acima também na média de 17 e a média de 8 bem acompanhando no momento esse fluxo de 5 horas seguidas de movimentação negativa considerado aqui também ó junto a parte de seu volume então amigos um vídeo bem rápido e focado para que você saiba de tudo que está acontecendo hoje também junto a lovelino obrigado pela parceria de vocês logo mais voltamos vamos